Dentro da minha casa sempre foi o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos mais velhos. Eu sempre fui a caçulinha. Eu demorei muito pra entender algumas situações que aconteciam dentro da minha casa. O meu pai, ele sempre foi muito machista, muito conservador, mas assim, conservador para os dentro da casa. Porque ele era safado, sempre saia histórias de que ele traia a minha mãe. Inclusive, eu tenho dois irmãos que são fora do casamento da minha mãe. Então, são só por parte de pai. Minha mãe sempre passou pano pra situação, mas esses meus irmãos sempre teve muita treta com meu pai. Eu crescia vendo, eles brigavam muito, eu não entendia muito o motivo, mas sempre rolava discussão e bate-boca na minha casa. Tanto da minha mãe, do meu pai, quanto dos meus irmãos do meu pai, sempre por assuntos diferentes. Já eu, por ser a mocinha, a caçula, eu defendia o meu pai com unhas e dentes. Eu era apaixonada pelo meu pai, sempre fui apaixonada por ele. Então, o tempo foi passando, né? E quando eu lembro que, assim, a minha casa era do lado da casa da minha avó, entendo? Então, era bem próximo. Minha estia vivia ali na casa da minha avó, então era todo mundo meio que junto, assim. Eu lembro que quando eu fiz uns sete anos de idade, eu tirei nove numa prova da escola. E eu cheguei muito feliz que eu tirei nove e aí a minha mãe me parabenizou, minha avó, até os meus irmãos também. Quando eu fui mostrar pro meu pai, meu pai me disse que eu não tinha feito mais que a minha obrigação, que eu deveria ter tirado uma noca melhor. Isso foi uma das primeiras coisas que eu lembro que me deu, assim, um nó na garganta do meu pai ter falado daquele jeito comigo, sabe? Até então, eu não tinha recebido um impacto negativo que, às vezes, ele jogava em cima das outras pessoas. E ele começou a jogar em mim, e essa foi a primeira lembrança. Depois disso, ele começou a brigar comigo sempre por coisinhas bobas. Teve um dia que ele me pediu pra buscar um martelo, e eu não sabia onde tava o martelo. E aí ele me xingou, falou que eu era retardada, que eu era sócia, que eu não prestava pra nada. E aí começaram a ver palavras mais pesadas, mais ofensivas. E isso me dava uma dor tão profunda aqui na minha garganta, do meu pai estar falando daquele jeito comigo. Tipo, eu não sabia o que eu tinha feito pra merecer aquilo. Quando eu fiz oito anos de idade, os meus pais decidiram se separar. Bato! Aí foi um bato pra mim. Eu não tava preparada pra separação. E assim, tudo na nossa casa era da minha mãe. Minha mãe trabalhava, tinha conquistado várias coisas. Ela não quis levar nada. Ela simplesmente pegou a roupa dela, pegou eu, e me levou pra casa da minha tia. Fomos morar na casa da minha tia. Por um lado, eu achei bom, porque minha tia era muito legal. Só que a casa dela era um lugar onde tinha perigo de chover e perder a casa. E foi o que aconteceu. Choveu e perdeu a casa, a gente teve que mudar e ir pra outro lugar. E eu sempre ia pra casa do meu pai no final de semana. E nessas de ir pra casa do meu pai no final de semana, eu ia sempre muito feliz. E quando eu chegava lá, ele era agressivo. Ele não era querinhoso. Era como se ele não quisesse me ver. Era como se ele não gostasse da minha presença. Era como se eu estivesse incomodando. Era querendo me apresentar a minha madrasta. E ela era super legal. Me tratou super bem. E meu pai continuava brigando comigo. Só que dessa vez, ela me defendia. Ela não deixava ele ficar me batendo à toa. Essas coisas. E era legal ela me defender. E o meu pai sempre falava coisas que me magoavam. Como, por exemplo, a sua mãe não presta pra te criar. A sua mãe não vale nada. E isso me magoava muito. Porque minha mãe me criava. E eu ia pra casa dele no final de semana. Então, era errado ele fazer isso. E isso começou a fazer mal pra minha cabeça. Porque aí ele falava que minha mãe não prestava. Eu chegava, eu chorava. Eu nunca chorava na frente dele. Eu sempre chorava depois. Na frente dele, eu me fazia de filha durona. Mas quando eu chegava em casa, eu ficava muito mal. Por conta de tudo que ele falava da minha mãe. E minha mãe, na tentativa de se defender, acabava falando dele e exigindo as coisas que deveriam ser exigidas. Pra você ter ideia, meu pai não queria pagar pensão. Até dar cem reais. Que era o mínimo, do mínimo, do mínimo. Pra ajudar a minha mãe em alguma coisa que fosse. Ele era a maior dificuldade do mundo. E todas as vezes que eu ia pra lá, ele sempre fazia esse tipo de alienação parental falando mal da minha mãe. Até que chegou o momento em que eu decidi que não iria mais pra casa dele. E comecei a entender por que que os meus irmãos sempre brigaram com ele. Por que que ele tinha atrito. Por que ele mesmo é o atrito. Por que ele mesmo é o caos. A culpa não é minha, não é da minha mãe, não é dos meus irmãos. A culpa é dele, que faz isso com todos em volta dele. Ele se coloca na situação que ele tá. Ele afasta os próprios filhos de perto. Ele que não tem nenhum desenvolvimento e entendimento de saber que realmente não era legal. Teve um dia que eu fiquei muito chateada com ele. Por conta disso, de pensão também. Porque a gente vai ficando adolescente. A gente vai querendo sair. Vai querer viver as coisas. E poxa, pai, a gente tem condição e não pode pagar pensão. Então, eu fui falar com ele. E ele mandou um áudio de 15 minutos humilhando a minha mãe. Falando coisas bizarras pra ele. E esse dia eu não suportei ver ele. Tudo que ele falou pra minha mãe. Eu fiz um texto gigantesco. E eu falei tudo. Eu falei tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo desde a minha infância. Tudo, tudo, tudo que ele já tinha feito pra mim, eu botei pra fora. E eu mandei um textão pra ele. Falando tudo que eu sentia. Tudo que ele me fazia sentir. Falei todas as verdades na cara do meu pai. E eu acho que ele sofreu impacto. Porque eu acho que ele nunca esperava que eu, que sempre me calei pra ele. Sempre me silenciei. Sempre tive um nó na garganta pra lidar com ele. Sempre fui a que abaixou a cabecinha e que defende ele. Mesmo ele estando errado. Fosse despejar em cima dele tanta coisa. Então, ele percebeu que não era legal. Ele não respondeu na hora. Depois ele ficou, filha, quero falar com você. Como você tá. Mas nesse momento eu tô com raiva do meu pai. Eu ainda não consegui perdoar ele. Não consegui passar por cima. Não consegui aceitar a situação. E veio eu compartilhar com vocês que é muito difícil ter pai e mãe separada. Quando os dois vivem em guerra. E eles não se respeitam. E colocam os filhos no meio dessa guerra. Eu sou vítima de alienação parental. E é muito difícil lidar com eles. Então, se você for pai e mãe. E você for se separar e tal. Aprenda a lidar. E a entender que a criança não tem nada a ver com a situação. Sabe? Coloca o seu orgulho de lado. E não joga na criança a responsabilidade. De não ter dado certo com o pai dessa criança. Porque a gente não tem culpa de vocês brigarem. De vocês não darem certo um com o outro. Oi, Mycettes. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história sobre alienação parental. Porque fazia muito tempo que eu não trazia histórias sobre isso. Porque eu sei que tem muito filho que vive dentro de casamento de pai e mãe separado. E sofre essa alienação. E não consegue lidar. E a mãe falha. O pai falha. E bota um contra o outro. E você acaba defendendo mais um lado do que defendendo o outro. Destruir isso. Faz mal pra tua cabeça. Chega um momento que às vezes você tá comprando uma briga que não te pertence. Que não tem nada a ver com você. E você tá tendo que carregar o peso disso. Né? Da responsabilidade. Ou melhor. Da falta de responsabilidade emocional e afetiva. Do seu pai e da sua mãe. Da falta de controle dos dois. Né? Então vocês acabam pagando o preço. Isso é muito, realmente muito triste. Mas não fique frustrada. Não deixe com que isso te traumatize. Eu te ensino você a se desenvolver. A se conhecer. A se conectar com a sua melhor versão. A não guardar rancor. A não vibrar numa frequência baixa. A perdoar. A se ver com outros olhos. A mudar a forma que você vê a vida. No Minha Mentoria. O Despertar da Borboleta. O link vai estar na descrição. E você pode me enviar a sua história também. No meu site. DiadePaula.com.br Me enviar a minha história. Que tem lá. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.